Mas se V. Exª quiser dar um minuto aos três oradores que estão a usar a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputado, notadamente a criminalidade tem aumentado nos grandes centros urbanos. Preocupado com esse problema, temos entrada a um projeto de lei que levou o número 6740, que proíbe a fabricação e distribuições de importação, a venda e a comercialização de armas de brinquedo. E réplica de arma de fogo de qualquer natureza em todo o território nacional. É importante destacar que a proibição não inclui armas de ar comprimido, como práticas esportivas, etc. A utilização em práticas esportivas é desde que adquirida por maiores de 18 anos, associada à instituição de esporte. Todos os dias a violência invade a vida dos brasileiros. Estampa as manchetes dos noticiários, tornando-se tema na erródea de amigos, de filmes, novelas, jogos e etc. Brinquedos e desenho infantil. Existe um currículo oculto que educa para a violência. As armas de brinquedo, assim como os jogos eletrônicos violentos, incultem nas crianças e nos adolescentes um forte estímulo de atitude agressiva. Quando não violentas, isso sublimemente desenvolve nelas que estão em formação a errônea, em crença de que a violência é o uso de força que as armas simbolizam, são as melhores alternativas para a superação dos conflitos interpessoais na sociedade. A banalização de todos os tipos de armas de brinquedo que imitam as armas de fogo é assustadora. Além disso, as armas de brinquedo representam um risco à segurança da população. Por serem semelhantes, as armas de fogo são muitas vezes usadas por criminosos. Arma não é brinquedo. Na hora do crime, a vítima fica sem condições de distinguir se arma é de brinquedo ou se realmente é arma de fogo. Não podemos mais aceitar esses brinquedos. Por mais inocentes que possam parecer, continuam fazendo apologia à violência. Nesse contexto, é patente proibir a fabricação, distribuição e importação, vende a comercialização de armas de brinquedo, em qualquer de suas modalidades representa um importante passo para a direção. É preciso cultivemos a cultura e não a violência, para promover no Brasil solidariedade e a fraternidade, o respeito mútuo e o diálogo. Por isso, creio que o projeto de lei em questão estaria contribuindo para a sociedade melhor, para a melhor de todos. Por isso, senhor presidente, eu solicito, vossa excelência, que dê divulgação nesse nosso pronunciamento, inclusive na voz do Brasil. Muito obrigado.